Em relação àquilo que foi o jogo anterior, a minha análise, ainda que mais a frio, é uma análise que pode ser redutora naquilo que lhe vou responder. De facto, nós podemos ter feito mais. E isso é evidente porque nós sabemos que podemos fazer sempre mais qualquer coisa do que aquilo que fazemos. Mas também relembrar e dizer que não jogamos sozinhos. E, portanto, reduzo-me àquilo que possa ser falar do passado, porque nesta altura o meu foco e aquilo que tenho pedido aos meus jogadores é que nos concentremos naquilo que temos pela frente e não naquilo que ficou para trás. Porque se eu conseguisse recuperar os três pontos da luz, estaríamos aqui a falar até mais tarde, mas não. Sei que é pensando, focando e trabalhando para ganhar o Santa Clara que nós poderemos voltar a vencer e poderemos voltar à senda das vitórias. O mérito tem que estar presente para que nós possamos, de facto, termos essas estreias e termos essa capacidade de lançar. Mas o lançar, que me parece a mim importante, que seja consistente. Ou seja, em que os jogadores, de facto, possam ter uma caminhada que seja e não ter dois minutos na equipa principal. Para mim isso não é lançar o que quer que seja. É apenas e só. Até para o próprio atleta, uma falsa sensação de expectativas. Jogar no Sporting Braga ao dia de hoje não é fácil. E não é fácil porque temos muita qualidade, os jogadores com, em todas as posições, os jogadores com jovens jogadores também, que não sendo eles da formação, que nos têm dado garantias de rendimento e dos quais nós também pensamos e apostamos que possam ser ativos para mais valias amanhã. Não vamos olhar para aquilo que é o projeto do Sporting Braga, pensando unicamente naquilo que é o jogador da formação, que é o projeto do Sporting Braga.